Já me imaginou como seria criar o novo mob do Minecraft a partir da junção de dois? Exato, hoje trouxe aqui Duduzão pra gente criar experiências, pra gente fazer coisa nova E o legal é que a gente sempre vira uma raça, hoje a gente vai criar uma raça Exato, hoje a gente vai tá por trás das câmeras criando uma raça Mas resumindo pra vocês, galera, esse mago super esperto, ele ensinou pra gente como juntar almas dos mobs do Minecraft Pra trazer um mob diferente, uma raça diferente, né, dos mobs Aqui, ô Alex, tem como a gente pegar, tipo, a raça da galinha e juntar ou não é possível? Eu não sei, é, porque essa aqui não droppou Eita Apareceu um negócio ali, hein, cuidado, não mata os bichos não O carinho tá conversando com a gente aqui Mas, ó, galera, eu já consegui junto com o Dudu as almas dos mobs que a gente vai precisar E pra gente criar os mobs, é simples, temos aqui o caldeirão super mágico Que traz através dessa fenda, Dudu, mobs aleatórios Pode pular? Não, não, é só os mobs Ah, não, beleza, então Ó, eu vou trazer o primeiro, ó, a gente vai criar a junção de uma aranha com um zumbi O zumbi-ranha 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 Então, o que que eu vou fazer, ó, eu vou pegar aqui então, Dudu, a alma de uma aranha Que eu já tenho, coloquei no caldeirão E vou colocar junto com ela a alma de um zumbi Agora, olha aqui na fenda, saindo o zumbi-ranha Olha isso Nossa, esse é um mortal Cuidado, afasta É spider zombie, na verdade, Dudu, né, é zumbi-ranha É spider zombie Ele tá atacando aí, cuidado, cuidado Por que? Qual o motivo que ele tá me atacando? Eu que fiz ele, eu criei ele Porque ele vai me atacar, não faz sentido Não, eu fui bater nele, eu não devia ter feito isso Eu acho que a gente vai ter que eliminar ele agora, Dudu A gente vai ter que eliminar ele aqui da nossa parte Nossa, esse bicho correndo é muito velho Ele é muito rápido Vem, cara, o Dudu me ajuda, vamos eliminar ele agora Pronto Vai, eu confio em você, Alexei Se bem que não faz nenhum sentido, né, gente Estamos eliminando a nossa própria criação Por quê? A nossa raça A nossa raça que a gente criou Eita O quê? A gente conseguiu a arma de um spider spy-dombi É spy-dombi, na verdade, o nome desse espírito Spy-dombi É, a gente criou o primeiro Vamos ver o segundo que tem pra gente criar aqui, Duduzeira O próximo é um esqueleto-ranha Escrânia Mas é toda uma combinação com aranha? É basicamente isso? Os primeiros são, pelo menos Agora os outros eu acho que é bom sinal Então, ó Coloquei aqui a arma dos biseiras Da aranha, no caso E agora coloquei a do esqueleto Deixa eu ver saindo da fenda Nossa! Nossa, esse aqui vai ser muito forte Eu tenho certeza Ou esse é pique um guerreiro, né, Dudu? Ele parece, sei lá, um cara... Um guerreiro mesmo É um guerreirão Só faltou uma espadinha na mão E aí ia ficar 100% um guerreiro, hein Vamos ver o que acontece quando a gente chega a partir dele Ele acerta flechas? É, ele tá atacando as flechas? Olha isso aqui no chão que ele criou Nossa, eu preciso ver se isso aqui dá dano Ah, ele já... Deve dar muito dano Afasta, afasta Cuidado, o bicho é perigoso Dudu, a gente vai ter que eliminar ele também Ele é muito forte Toma! Olha o nome dele, Dudu Arachnobori Arachnobori Aranha de osso É bom, né Aranha de osso Cuidado pra não cair na fenda, Dudu Cuidado pra não cair na fenda Esse grito aí Vou te ajudar, rapaz Toma Toma, Arachnobori Ai, ele é muito forte, me ajuda Arachnobori Toma, toma, toma Matei Boa Eu pôs isso aqui, ó Pra você Olha lá, ele falou assim Mano, é meu Delicioso Agora você conseguiu o ingrediente Agora você encontrou o novo ingrediente Você encontrou o novo ingrediente Arachnobori Que bacana Vamos ver o próximo que tem aqui, ó Vou pegar É um Creeper com esqueleto É um Creeper Um Creepersquito Creepersquito Pronto A gente que vai dar os nomes A partir de agora Na verdade Eu não sou muito bom pra isso, não Vou deixar você com esse cargo, Dudu É melhor que eu Ah Quick, quick Gostei Pronto Oxi, 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 oxi Ele se formou Ele cantei ele ali Meio que o coração Ai, corre Dá muito dano Ei, esse é perigoso Te matou? Tirou metade na minha vida Ih, a gente vai ter que Que isso? A gente vai ter que revisar, Dudu Esse aqui é mais forte que eu imaginava Ele é a junção de esqueleto e Creeper Então os dois arremessam as coisas Vamos pegar ele aqui, Timote Vai, vai, vai Vamos, Dudu Vai, aproveita Vai ter que ser agora Aê Boa Qual que é o nome dele? A gente nem viu, hein Ah, é Sklipper 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 Beleza Isso foi pior E detalhe A gente tá juntando aqui, gente A alma desses móveis Pra no final criar um outro Então a gente vai ter que criar todos Na real, Dudu Não só esse Nossa, olha aqui, ó É um Blaze e um Creeper agora Fala o nome legal Ah não, é um Blaze e um zumbi É Zizom Zizom É verdade É Blaze e zumbi Confundi com o Creeper Zizom Zizom Vamos ver qual vai ser o nome dele aqui Você vai ser zizom mesmo Igual que você falou Nossa, esse é legal, hein Esse é muito legal Nossa, esse é muito legal Blaze e b Blaze e b Nossa, taca fogo Corre Esse é perigoso, tá? A gente vai ter que matar ele muito rápido Ó, eu vou te extrair E você pega pelas coxinhas Agora, agora mesmo Vai, Dudu Minha vez Cheguei Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Eu vou muito morrer Não, você não vai morrer não Nossa, eu vou morrer também Corre Ele é mais forte do que a gente imaginou, Dudu Ele é muito mais forte Mata ele Me ajuda aqui, rapaz Me ajuda aqui, rapaz Me ajuda aqui, rapaz Ó, matamos Eeeh Nossa O Blaze e b É fortinho, Dudu Ele é fortinho na real É Zizom, rapaz Zizom Zizom, tá bom Vai ser teu nome Melhor Toma aqui pra você Segura isso aqui pra mim Bom, agora a gente vai ver a junção De um afogado com Qual que é o nome desse aqui mesmo? É fantasma? Afogado e Fenton É um fantasma Do afogado e do Fenton Deixa eu pegar aqui e vamos juntar ele Com esse daqui Vamos ver, Duduzão, seria bom se você colocasse de dia pra gente, né? Nossa Mas aí tem um Ender mais atrás de mim também Esse voa! Fandro Olha o nome dele, Fandro Esse aqui é mais perigoso porque ele voa Dudu, coloca de dia pra gente, senão vai ser mais perigoso ficar com esse tanto de mob aqui Aê, tá de dia agora, galera Agora a gente vai ter que brigar contra o Fandro Deixa eu matar só esse subzão aqui, pronto Eu quero saber como que a gente vai bater nele primeiramente A gente tem que esperar a hora que ele desce, Dudu Aê, agora, tipo agora, agora mesmo Aê, agora, 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 agora O que é isso? É ele que tá me atacando de longe ou é outro bicho? Não, é a bruxa, corre Por que a bruxa tá atacando a gente? Do nada assim, de graça Olha aqui, ele tá vindo pro meu lado, hein Aê, agora ele deixou! Pega, pega, pega Eita, esse aqui vai ser bem mais complicado de matar Porque ele fica voando e depois ele desce Bota um pouquinho, a vida dele tá muito baixa Aproveita, cadê? Não, espera, 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 vai atacar o arco deles Vai explodir o arco Eu preciso de dropar a flecha também Espera, afasta um pouquinho e dropa Dropa, dropa, dropa Pega, 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 pega Peguei Cadê ele? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Toma! Aleluia No way, no way Vamos voltar pra lá A gente ganhou agora, Dudu O espírito do Fandro, né Que é a junção de um phantom com um... Com aquele afogado O afogado, é, exatamente, a gente criou ele Agora a gente tem o quê? Agora a gente tem cinco espíritos que a gente matou? Cinco, cinco, eu acho que foi cinco mesmo O próximo agora é um creeper com magma club Ah, quero ver Conjunção, né, quero ver E o nome? O que vai ser o nomezinho agora? Cuimar Cuimar Então, a gente colocou do creeper e do cuimar que você falou, né Cuimar, cuimazinha, velho E agora, coloquei o de magma Eita, falta do creeper, cadê o do creeper? É, falta do creeper Você tá com o do creeper aí, né Aí, pronto Cuimar Ah, rapaz, o bichão pra boca Pra soltar o negócio O nome dele é magma Você falou queimar Igualzinho O bom começo agora a gente pode... O que ele fez? Soltou uns bichinho pequenininho que explode Ah, uns magmazinhos, né Vai, vai, acerta a flecha nele, eu confio em você, velho Bom, agora a gente pode ficar de longe, Dudu Aí está aqui, ó Uma coisa muito boa ao nosso lado Antes a gente tinha que batalhar na espada Agora a gente pode usar a flechinha, dozeira Oh Matei Então, não matou não, não matou não Tem mais Por quê? Porque, por quê? Corre, corre, corre Calma, por quê isso? Toma, calma Meu Deus, meu Deus Tentou, você pegou o espírito Peguei Pegou Mas é muito, é muito pequenininho Tá bom Nossa senhora, eu fiquei com pouquíssima vida Toma Deu certo, pelo menos Então temos agora O Spydombie Esquelipper Brazib Arachnoburn Pando E agora o Magmer Meu Deus Eu sou inglês Toma aqui, Dudu Aí, ó Pega aí Na verdade não é inglês, né É o nome dos mobs, né É, eu falei que não era inglês Menina Agora vai ser uma galinha Com aquele zumbi do deserto O Hus Agora Fala o nomezinho Galinha com o Hus Chicken Não É uma raça de cachorro Eita Por que ele tem asa? Galinha tem asa? Não, tem Mas galinha não voa Não voa Husky Nossa, cuidado Pode, gente, não Esse aqui é perigoso Dudu Dá um tapinho e corre Um tapinho e corre Nossa, jogou ele pra lá Atrai ele pra trás Vem cá, vem junto comigo Vamos ter que atrair ele pra cá Senão vai ser perigoso Vem pra cá, plantrinha Dudu, vem pra cá Onde eu tô, menino Me segue Tô indo aqui, ó Tô atrás de você Aí, continua Não para, não para, não para Deixa ele seguir a gente Porque senão ele vai ficar Perto da fenda Aí não dá pra matar ele Calma Aí agora, agora Vai, tô indo Tô indo em direção Eu vou te ver, meu amigo Tô com o coração Vamos, Dudu A vida recuperou Nossa senhora Ele me jogou pra longe Não joga ele pro Ford Não, Dudu Ninguém viu, hein Ele é perigoso Ele joga a gente pra longe Dá dano pra caramba Calma Tá muito Fica com medo, eu não sei Aí, agora vai Foga ele, foga ele Meu Deus Esse negócio aqui é veneno Dudu, Dudu Agora sim Você pegou ele Eu peguei um cacto só Cacto também Não dropou o negócio dele, não? Não Qual que é o negocinho dele? É, era pra ser o husking No caso Mas tudo bem, então A gente não conseguiu ele Deu um cacto Deve ser que a gente vai usar Esse aqui pra alguma coisa O próximo é o vindicator Com um silverfish É isso? É, eu acho que é Silverfishzinho Ah, não É isso aqui? É Galera Tava no meu inventário, sim Tá? Não, esse aqui é o do husk, Dudu Esse aqui é o do husk Ah, então eu vi errado Coloquei o do vindicator Coloquei o silverfish Eita, já fez o barulho da fenda Tá parecendo uma sereia, ué? Tá parecendo uma sereia esse negócio? Nossa, igualzinho a sereia, mas feia Uma sereia feia Ah, mas é forte Não desacredita dela Ela é muito forte Eu vou precisar que você me ajude agora, Dudu Eita Você tá forte, hein, Fih Você tá forte Ela entra em porta da terra Ela tá me seguindo? O nome dele é silvicator Aí atrás, cuidado, Dudu Deixa eu ajudar agora Vamos, garotão Vamos matar agora, hein Vai, Dudu Vai, Dudu Toma Morreu, silvicator A gente ganhou o nugget agora Mano, agora a gente tem aqui o quê? Sete almas no total E vai ficar faltando aqui agora pra gente conseguir Acho que é o iron gole com a lulinha Pra gente conseguir aqui, ó Lulinha e o iron gole Isso aqui vai ser perigoso pra gente matar Eu tô até dentro Acho que é o lole Lole, gostei, gostei Meu Deus Vai ser impossível matar Meu squad Rapaz, rapaz, rapaz É bater e sair de perto É bater e sair de perto Que bicho é perigoso Com o hit a gente vai pra vala É, eu também acho isso daí Ou não, talvez Na verdade eu tô até aqui de boa Tinha conseguido eliminar ele aqui, Dudu Faleceram demais Faleceram demais Faleceram demais Cuidado Essas luras aqui, ó Elas deixam a gente cego Então tenta eliminá-las também, tá? Vai, vai, vai Vou matar Vai Boa, Dudu Boa, jogou muito, cara Você pegou a alma dele? Eu tô aqui no chão, aqui, ó Nossa, eu tô querendo enxergar ele, não Aí, peguei, peguei, peguei E tem agora esse aqui Que é o Ghash e o Pigma, né? Não, esse aqui é o Plingling Plingling, plingling Falei errado Ah, Ghashpling Ghashpling, Ghashpling Eu só me perguntando do Ghash Uxi, qual que é do Ghash? Ah, não, é coelho, Dudu É o coelho Plingling? É o coelho Plingling Não é Ghash, não Eita Vai ser perigoso esse, hein Vambora Uma cenoura espada Hagling Hagling Que legal Ah, ele não é tão forte assim, não Esse só é legal É bacana É uma rasteira aqui, né, gente? Você viu, né? É uma rasteira, fiz Esquerda direito We're very very cat Nossa, tem mais ainda É o Goblin Meu Deus, tem muito Ah, na verdade, tem só mais três Tem só mais três pra gente fazer aqui Vamos ver o seguinte, então, galera Falta alguns bichos pra gente conseguir pegar a alma deles Então, se vocês querem que a gente continue o mapa E tente juntar todas as almas pra fazer esse livro no final Não esquece agora de comentar e deixar seu like Que é muito importante E de passar no canal do Duduzão Pra você não perder nada que a gente tá postando, fechou? Então é isso, galera Fui!